Música Entre a quarta e a sexta semana da gestação é formado o tubo neural que vai proteger o sistema nervoso do bebê e vai prevenir uma série de má formações. Então é muito importante que a gestante tenha um consumo adequado da vitamina B9 porque a vitamina B9 vai atuar na divisão celular para que ela ocorra adequadamente e para que o tubo neural seja formado adequadamente. As associações de nutrição e de medicina recomendam a suplementação da vitamina B9 pelo menos até o terceiro mês de gestação. Então começando antes da mulher engravidar, se a mulher já está pensando em engravidar, começar a tomar antes da gestação para evitar carências nutricionais e continuar tomando aí no primeiro trimestre cerca de 400 microgramas de vitamina B9. A vitamina B9 está presente nos alimentos verdes escuros. Espinafre, couve, brócolis são boas opções como fontes de vitamina B9, mas que também está distribuída em outros alimentos de origem vegetal como folato. Agora esse folato vai precisar ser absorvido e vai precisar ser transformado dentro do organismo em metilfolato. Então o que acontece é que se a mulher tem algum polimorfismo, tem alguma alteração genética e ela não produz a enzima que faz essa transformação do folato em metilfolato, mesmo consumindo alimentos que possuem vitamina B9, ela não vai estar tendo a B9 na forma ativa e essa vitamina B9 que também está no feijão, na lentilha, na ervilha, não vai conseguir participar das reações bioquímicas que são tão importantes no início da vida. E por isso, muito se recomenda a suplementação de B9. Só que geralmente se faz essa suplementação como ácido fólico. E aí o que acontece é que se a mulher, da mesma forma, tem esse polimorfismo, ela também não transforma o ácido fólico em metilfolato. E existem estudos mostrando que um excesso de ácido fólico na corrente sanguínea aumenta inclusive o risco de autismo. Então, vitamina B9 baixa é péssimo, mas vitamina B9 alta também é péssimo. Por isso que o mais recomendado é fazer um acompanhamento nutricional da gestante, fazer os exames, ver como é que está esse ciclo de metilação, como é que está o status de vitamina B9 no sangue, se eu preciso suplementar mais, se eu preciso suplementar menos, se a forma que está sendo suplementada está adequada. E aí sim a recomendação fica mais precisa. Então, se a gente já sabe que a mulher tem um polimorfismo, nós não vamos suplementar vitamina B9 na forma de ácido fólico, nós vamos suplementar na forma de metilfolato, na vitamina na forma já ativa. E também se a gente está vendo que está baixo o nível de B9, vamos aumentar as quantidades de suplemento até para mais do que 400 microgramas, que é a recomendação, porque essa mulher está precisando mais. Agora, se a B9 já está alta demais, pode ser que a mulher precise uma quantidade menor de B9 do que essas 400 microgramas que estão sendo recomendadas. Então, faça o acompanhamento, vale a pena.